Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o BJ e sejam bem-vindos ao primeiro vídeo de Clash aqui do canal Trazendo as 10 cartas que deveriam vir para o jogo na próxima atualização Sério, essa lista tá muito boa, então não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like Então, bora pro vídeo! Ah galera, e lembrando que se inscrevam no canal, deixem o like e ativem as notificações E é claro, deixem um comentário se você gostou do vídeo para trazermos de repente a parte 2 Bom galera, a primeira carta da nossa lista é as Arqueiras Sorrateiras Indas da atualização do Clash of Clans, ela é uma carta rara com custo 5 É uma troca Primas distantes das Arqueiras, as Arqueiras Sorrateiras matam tão rapidamente que nem pode-se ver seus rostos Como elas conseguem? Talvez sejam as altas doses de Elixir Bom, essa carta seria como as Arqueiras, só que melhores Vou mostrar aqui algumas características dela para vocês Os pontos de vida 240, dano por segundo 66, dano de 82, velocidade de impacto de 0.8 segundos, ou seja, rápido Alvos aéreo e terrestre, velocidade rápida, como os Bárbaros de Elite Alcance 5.5, tempo de mobilização 1 segundo e contagem 2 Então, seria uma carta que poderia ser usada até para o ataque Daria bastante dano, seria rápida E é isso aí, então vamos para a próxima Bom galera, estamos aqui com a nossa segunda carta da nossa lista Que é a Bomba, com custo 2 de Elixir Raridade comum e é um tipo Construção A Grande Amiga dos Esqueletos, a Bomba dá bastante dano por um custo baixo de Elixir Ela não pode ser afetada Então, o que isso significa? Significa que ela é uma Construção que não sofre dano Ou seja, quando a tropa se aproxima, ela explode causando bastante dano E por um custo baixo de Elixir Seria uma carta bem boa de ser usada Bom, agora vamos falar um pouco sobre ela Dano em área 250, velocidade de impacto 1.9 Ou seja, ela demora esse tempo para explodir quando acha algum alvo Alvos aéreo terrestre, alcance 4.5 E o tempo de mobilização, 1 segundo Então, ela poderia acabar com Goblins, Esqueletos, Orbe de Servos facilmente E ajudaria em outras coisas também E o seu adversário não poderia ver ela Não saberia que a Bomba estava ali Então, vamos para a próxima E na terceira carta da nossa lista Tem a Corredora De custo 5 É uma carta épica de tipo tropa Uma amiga distante da Arqueira E amiga do Corredor A Corredora parte com seu Lobo E quando ele morre, ela parte para o solo Então, o que quer dizer isso? É uma Arqueira montada num Lobo Como se fosse o Corredor Só que a diferença é que esse Lobo dá um dano de carga E que quando o Lobo morre, a Arqueira desce para atirar Vamos falar mais um pouquinho sobre o Lobo Pontos de Vida 800 Dano 121 Dano de Carga 242 Alvos, Construções Velocidade Rápida Alcance Corpo a Corpo Tempo de Mobilização, 1 segundo Arqueira de nível 6 E Velocidade Impacto 1.5 Então, de repente, no futuro Se essa carta chegar Ela pode fazer vários combos com Corredor Barril de Goblins Essas coisas Seria uma carta difícil de combater Porque são duas tropas juntas praticamente Como o Ariete Então, vamos para a próxima Na nossa quarta carta Temos os Muros Custo 4 É uma carta rara E tipo Construção Os muros chegaram para acabar com a brincadeira Os muros se posicionam na frente das torres Formando uma barreira Destrua o muro Depois das torres Ou seja Você coloca Bem na frente das torres E, por exemplo Só conseguiria passar Barril de Goblins Mineiro Essas tropas O resto teria que Primeiro bater no muro E depois Conseguir bater na torre Pontos de vida 240 No nível 1 Largura 4.3 E tempo de mobilização 1 segundo Então, ela fica bem na frente das torres Vamos para a próxima Então, na nossa quinta posição Temos o Destruidor de Muros Tem o curso 3 É de raridade comum E é tipo tropa O primo menos inteligente do Bombardeiro Veio para acabar com os muros E com outras construções também Como ele volta Nunca saberemos Bom, seria uma carta Que acabaria com os muros Se eu lança ela Ele se joga nos muros E acaba de uma vez Que ele dá um dano Vezes 15 nos muros Mas ele pode afetar Outras construções também Bom, agora vamos falar Mais um pouquinho sobre ele As pontas de vida 200 Dano de morte 150 Dano aos muros 150 Vezes 15 Como eu falei Velocidade de impacto 1 segundo Alvos construções Velocidade rápido Alcance corpo a corpo E tempo de mobilização 1 segundo Então, foi isso que eu disse Ele vai até os muros E destrói Ou qualquer outras construções Só que você pode matar ele Antes de ele chegar Seu adversário terá gastado Os muros em vão Então galera Chegamos ao final do vídeo Infelizmente Espero que vocês tenham gostado E temos uma meta de like Muito alta É uma meta de 5 likes É muito difícil galera Mas eu sei que vocês vão conseguir Porque vocês são foda E é bom E se inscreva no canal Deixem seu like Ativem as notificações E claro Deixem comentários Se você gostou Até a próxima E fui